Este é o calcador de pregas da máquina reta industrial. Eu vou mostrar para vocês como ele funciona. De acordo com a posição deste parafuso, é que a peça vai ficar mais ou menos preguiada. Soltando o parafuso, você consegue puxar a sapatilha mais para frente ou mais para trás. Para definir o tamanho da prega que você quer fazer.